A tradicional padaria Becker teve um momento triste na sua história, que foi a morte do seu fundador, o Ivo Becker. Essa padaria fica em dois irmãos, no Rio Grande do Sul. É uma padaria famosa pelas cucas que produz, pelos produtos de origem mais alemã, e passam por esse momento de transição natural da vida, e agora seus sucessores dão continuidade ao negócio da padaria. A padaria tem essa característica familiar, onde as pessoas vão seguindo sua rota, seguindo a sucessão, e é muito bom quando os sucessores, os filhos e outros parentes seguem a trajetória da história dessa padaria. Uma padaria famosa na região, uma padaria importante para a cidade de dois irmãos, e assim a panificação perde uma figura importante, mas também fica na alegria de ver a continuidade dessa padaria. É assim que a panificação segue, é assim que a panificação é apresentada, e acontece em tantos outros lugares do Brasil. Sucessão familiar, algo muito importante dentro da panificação. Muito obrigado. 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 Obrigado.